Após a morte de Abinadi, Lamanitas foram vistos nas fronteiras do reino. Quando o rei Elime assumiu o trono, fez com eles um tratado para manter a paz. Em Mosias 20, os Lamanitas subitamente romperam o tratado com um ataque rápido e violento, subjugando o povo nefita. Por que os Lamanitas agiram assim após terem feito um acordo de paz? O rápido de várias filhas dos Lamanitas pelos sacerdotes foragidos do reino é, foi visto como uma violação do pacto entre o rei Elime e os Lamanitas. Antigamente, especialmente em Israel, a violação de um tratado facilmente se convertia em uma sentença de morte. Do ponto de vista dos Lamanitas, os nefitas quebraram o tratado com aquele sequestro premeditado, assalto e casamento ilegal. Essa história simples de um convênio desfeito, na verdade, é apenas o prefácio para o violento relacionamento entre Lamanitas e nefitas no restante do livro de Mormon. E agora, você sabe o porquê. E agora, você sabe o porquê.